Olá amigos, eu preparei uma aula de alta intensidade. São exercícios realizados em sequência, é um super set. Por exemplo, você está vendo aí o afundo, durante um minuto. Na sequência, faz os saltos. O minuto de exercício, olha, alta intensidade, força, potência, agilidade. E aí você faz a rosca direta. O maior número de repetições durante um minuto. Veja lá, e vai, forte. Na sequência, terminou a rosca direta um minuto, você vai para os saltos, olha, de agilidade. Salto equilíbrio sobre um dos pés. E na sequência, faz o jump split squat. É uma aula de alta intensidade. Você realiza os exercícios em sequência. 20 minutos de treino. Vai até o final, não perca. Essa aula está fantástica. Abraço. Mais uma rodinha. Mais uma rodinha. Mais uma rodinha. Mais um tiro. E aí. Diga, desculpa. Diga. Por que não só está dentro, fora, por lá, está dentro, para trás, para o lado, para o outro. Mais um, 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 um. Atenção. Já. Brinca, brinca, brinca com a roda. Não é que você pode não acertar, não é que você está na porta, não é que você está na porta. Vai! 10 segundos! Dois. Seis. Alta. Só para trás. Só para trás. Só para trás. Aqui. Dez. Um. E dez. Dois. E dez. Possoar. Abre esse peito. Posiciona a perna atrás. Direito. Graço para o lado. Atenção. Vai! Vai! Volta, volta, volta. É isso, ó. Mostra, então. Mostra, mostra, mostra. E aí 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 Quando passar a perna rodinha, salta a roda Salta a roda e caminha Vai, salta a roda Vai, salta a roda Salta a roda Salta pra criança Como vocês não foram crianças Vai, Deus se foi, Deus se foi moleque Vai Mais dez segundos De frente a sua rodinha Seu círculo Seu círculo De novo, mais um padrinho Troca a perna agora Na minha direita, põe a esquerda Posiciona, abre bem esse peito Aqui, ó Posiciona Atenção Perna de peito de doze Pera de trás Nessa condição Vira o pé, o ponto do pé atrás Pé de trás Pé de trás Vai Vai Seu círculo Seu círculo Seu círculo Um, dois, três, três, três. Três. Ativa! Três. Três. Um, dois, três. Salto e equilíbrio. Repara. Já. Salto e equilíbrio. Se está fácil, afasta mais. Mais, mais longe. Salto e equilíbrio. Isso. Se está fácil, aumenta a distância. Isso. Salto e equilíbrio. Salto e equilíbrio. Salto e equilíbrio. Isso. Acha equilíbrio, meu sim. Isso. Acha equilíbrio. Palsa. E agora é. A bolinha é. A bolinha é. E a terceira é para aqui. Com três regras. A terceira é a terceira é. E a terceira é a segunda e equilíbrio. E a terceira é a segunda. A terceira é a segunda. Prepara lá. Abra esse peso, marcha, um, dois, três. Três, cinco. Ó, se dá para ozinho. Vai ser rotinha com a banda. Sobe, é só. E sobe, ó. 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 Tenta de ir. Salta aqui, salta, alivia, salta, alivia, preparou, perna direita, calma, salta, alivia, salta, alivia, salta, alivia, aumenta a distância se está fácil, salta, vamos lá, esquerda, prepara, vai, 3 4 5 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 23 22 23 23 24 24 25 26 27 27 27 27 28 29 29 25 27 27 28 28 28 29 25 29 30 30 30 30 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 para receber meu material didático se inscreva no site www.metodologiamultifuncional.com.br ou mande um whatsapp 43991380891 me siga nas redes sociais Mauro Giseline, bom treino